Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sobre Medida. Sou o professor Romildo Gabriel. Estou aqui de volta com mais um vídeo-aula para você que nos acompanha. E para você que não é inscrito ainda no canal, deixe o convite para que se inscreva e para que também compartilhe com seus amigos essa vídeo-aula. Expressão envolvendo raízes é o que você verá nessa vídeo-aula. Acompanhe a expressão que já trago aqui na lousa, que é a seguinte. Raiz quadrada de 9 sobre 2, mais a raiz quadrada de 2 sobre 9. Iremos reescrever essa expressão de uma forma diferente aplicando aí algumas propriedades matemáticas. Portanto, eu posso reescrever isso aqui sendo a raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 2, mais, utilizando a mesma propriedade posso fazer o seguinte. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 9. Essa é a primeira coisa que você deveria fazer. Segunda é extrair as raízes. 9 aqui tem raiz exata. 9, a raiz exata de 9 é raiz quadrada de 9, é 3. sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 9, que é 3. Agora ficamos com essa soma de frações aqui. Ok? Quando tem duas frações, nem precisamos tirar o MMC. Basta fazer isso. Você já está tirando automaticamente. ou seja, esse vezes esse raiz quadrada de 2 vezes vezes 3 vai dar 3 raiz quadrada de 2. Esse é o MMC já. E eu posso fazer o seguinte agora, meios pelos extremos. 3 vezes 3 dá 9 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 4. ok? Agora vou repetir esse 9 aqui e vou extrair a raiz quadrada de 4 que é 2 sobre 3 raiz de 2. Isso aqui é igual, vou continuar aqui, tá pessoal? 9 mais 2 dá 11 certo? Dividido por 3 raiz de 2. agora vamos tirar esse radical aqui da aqui do denominador fazendo a racionalização. Tanto faz você multiplicar em cima e embaixo por 3 raiz de 2 como multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Eu vou usar todo ele, tá pessoal? 3 raiz de 2 e aqui também 3 raiz de 2. Quando você multiplicar aqui 11 vezes 3 vai dar 33 raiz de 2 sobre 3 vezes 3 dá 9 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 4. Não é isso? isso aqui é igual a 33 raiz quadrada de 2 dividido por 9 vezes a raiz quadrada de 4 que é 2. Isso aqui será igual a 33 raiz quadrada de 2 dividido por 9 vezes 2 dá 18. posso ainda simplificar em cima e embaixo pessoal por 3 se você dividir em cima e embaixo por 3 você vai ficar aqui com 11 raiz quadrada de 2 sobre 18 por 3 dá 6 11 raiz quadrada de 2 sobre 6 é a resposta dessa expressão tá aí meus amigos essa foi mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel aqui no canal matemática sobre medida tchau tchau e até o próximo se Deus quiser tchau tchau